Fala pessoal, tudo bem com vocês? Apesar de eu estar com a voz bem rouca Se eu fosse olhar minha voz, eu estava descansando ela Mas eu estou bem inspirado para poder fazer umas videoaulas hoje para vocês Eu espero que vocês gostem da música do Zé Vaqueiro Tenho medo, beleza? Aí é o seguinte, essa música ela combinaria bem No começo um dedilhado bacana Aí depois mais para frente uma batida mais simples E aí depois no refrão uma vaneira Ou um reggae, um ritmo de reggae mais batido Mas só que como tem pessoas aqui no canal que estão aprendendo a tocar violão agora Eu vou ensinar um ritmo mais constante, um ritmo simples Que vai repetir a música inteira e mais constante Tá bom? Aí vamos lá Nós vamos começar aqui com o Mi menor Você vai pegar esses dois dedos aqui junto aqui Na corda Ré E na corda Lá Tá vendo? Na segunda casa Aí nós vamos fazer uma batida para baixo Aí nós vamos bater depois Baixo, cima, baixo, cima Rapidão, ó E aí depois você vai pegar esses dois dedos E vai fazer um Vzinho, tá vendo? Esse Vzinho você vai vir com ele aqui na corda Sol Na corda Mi E esse outro aqui na frente aqui na corda Si Aí você vai fazer a mesma coisa Uma para baixo Aí agora quatro batidas rápidas Que é uma baixo, cima, baixo, cima E aí depois você vai levar esse dedo aqui para trás Aqui na corda Si E esses outros dois aqui, ó Esse na corda Sol E esse aqui na corda Ré E aí você vai fazer uma batida para baixo E aí vai fazer baixo, cima, baixo, cima rapidão Que é aquelas quatro batidas Tá vendo? E vai repetir essa melodia, a música inteira Esses acordes, tá bom? Esse campo harmônico Mi menor Ré maior No pensar, você vai para Lá menor Foi para Dó maior Tá vendo? O Lá menor está aqui, né? O Dó maior só vai subir esse dedo aqui, tá vendo? Ele estava aqui embaixo, ele foi para cima Foi para Mi menor de novo Ré maior Aí vai repetir a mesma coisa Mi menor Por favor, em Ré maior Tenda o que eu estou passando Lá menor Sando Dó maior Voltou para Mi menor Só estou pedindo um Ré maior Tempo não estou rico Lá menor Tenda o que eu estou passando Lá menor Outras pessoas Ré maior Fizeram meu coração Lá menor Sofrer Dó maior Tenda o que eu estou passando Tenda o que eu estou passando E aí você vai continuar E aí você vai continuar essa mesma sequência Vamos tocar tudo? Vamos tocar tudo? Me dá um tempo pra pensar Tenda o que eu estou passando 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 É isso aí gente, muito obrigado Espero que tenha sido útil essa videoaula pra você Um beijo no seu coração Mas eu só quero saber Como é que tá seu coração Vambora